Diga pra mãe, fala que vai pra casa da amiga depois da escola pra poder do dar, hein? Tá maluco, sua lança é braba, pô! Põe aí, lança, o teu bumbum balança, o som que tá na base Aí que tu joga na minha cara, fica toda pelada e começa a sacanagem É pica e muito tapa na lapa, toma, toma, ordinária Tu gosta da malandragem É pica e muito tapa na lapa, toma, toma, ordinária Tu gosta da malandragem Se mas não fosse assim, você não ia gostar Quando me viu deu molinho, já começou a jogar A novinha do bebê, com tudo porra louca Só que é os cara que é putão, só que é os cara que é da boca Só que é os cara que é putão, só que é os cara que é da boca Só que é os cara que é putão, só que é os cara que é da boca Só que é os cara que é putão, só que é os cara que é da boca Góia lá, veio pro PV, botou o baile, tá o bicho Ela quis o nerd do dick, porque ele é envolvido Isso, o tio, o vibe, porque ele é envolvido Ela quis o débil, o gris, porque ele é envolvido Então joga a grauco, a gente espirra no círio 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 Vai, liga pra mãe, fala que vai pra casa da amiga Depois da escola pra poder estudar Vem, sobe a favela, pega a ladeira, segunda a viela